Olá, eu sou Fernanda de Moraes e hoje eu tenho mais uma pergunta pra você. Você tem dificuldades em falar alto? Parece que precisa de um microfone pras pessoas te escutarem? Você dá aula, sala cheia, todo mundo conversando e as pessoas ficam assim, fala mais alto! Ou ainda na reunião, numa apresentação, parece que fala pra dentro, que é tímido, inseguro. Será que tem algum exercício que nos ajuda a falar mais forte, a projetar a voz com técnica? Confira agora três exercícios pra você projetar a sua voz de forma saudável. E no primeiro exercício, imagine que você tem uma maçã dentro da boca. Se eu tenho uma maçã dentro da boca, eu não posso, um, travar os dentes. Eles ficam entreabertos, mas a boca fica fechada fazendo um bico, desse jeito. E nessa postura, nós vamos falar o som do M, de forma bem suave, sem forçar a garganta. Assim, inspira. Lembra lá do exercício que eu já ensinei pra vocês de respiração? Se você não viu, confere lá esse vídeo. Inspira. Até acabar o ar. Agora, mastigue esse som. Faça esse exercício por um minuto. E no segundo exercício, fale comigo as vogais A, I, U, exagerando na articulação, dessa forma. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Repita dez vezes. E o terceiro exercício, vamos juntar o um e o dois. Assim, três vezes o M mastigado e depois a vogal A. Três vezes o M mastigado, a vogal I. E três vezes o M mastigado e a vogal U. Dessa forma. Repita essa sequência, pelo menos, até dar um minutinho no relógio. E você pode me perguntar, mas eu devo fazer quantas vezes, Fernanda? Antes de falar em público, vai dar uma aula, participar de uma reunião, treinamento, um workshop. E se o workshop precisa projetar a voz de forma saudável, sem nenhum tipo de esforço, faça esses três exercícios pelo menos 20 minutos antes de falar em público. E com certeza o resultado vai ser muito melhor. E não esqueça que exercícios de dicção, de articulação, também fazem toda a diferença. E a gente já tem vários vídeos falando um pouquinho sobre isso. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com os seus amigos e já se inscreva no meu canal. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!